Olá pessoal por aqui Gustavo Souza, eu quero fazer um convite para você inscrito no canal e quem não é inscrito, aliás quem não é inscrito já se inscreve, aciona o sininho para você ganhar em primeira mão esses vídeos e já dá um like, entendeu? Porque é o seguinte, eu e minha esposa Kátia, ela está aí atrás filmando, dá oi aí! Oi pessoal, estou aqui atrás! É isso aí pessoal, a gente está indo, a gente vai fazer uma viagem A gente vai para Nova York e vai para Boston e a gente quer convidar você aqui do YouTube vamos postar vídeos constantes nesses 10 dias de viagem, beleza? O que vai acontecer nessa viagem? Pessoal, eu quero convidar vocês a irem junto com a gente na maior loja de fotografia do mundo, a BH eu vou fazer mais algumas, eu vou fazer algumas comprinhas, eu quero que você veja como que funciona aquilo lá que é um sonho para os fotógrafos a gente vai passear por vários lugares e vamos fazer fotos vai ter foto de paisagem, foto de natureza, foto em locais, é... eu quero mostrar para você que fotografar é viver, legal? então fica com a gente, ela fala sobre felicidade e muito mais, tá? mas eu quero aqui falar agora, mostrar para vocês rapidamente o equipamento, os equipamentos que eu estou levando para essa viagem, tá? amorzinho, vem aqui, ó, aqui pessoal, eu vou levar aqui duas câmeras essa aqui é 5D Mark IV com a lente 50mm 1.2 eu vou levar a minha 6D com a minha lente 100mm, macro e eu quero levar uma outra lente também, que é 24-70mm que está para arrumar, não sei se vai dar tempo, se não dá tempo não tem problema, beleza? beleza? galera, isso daqui é para fazer o workshop ah, vem aqui em mim, vem aqui em mim pessoal, Boston vai ter o workshop, beleza? o workshop Newborn Principio dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo vai ter o link aí para você clicar, beleza? é, para você que é de Boston, a gente está indo para lá e aproveitar porque é muita emoção, muita transformação, é incrível, beleza? olha, quer saber como é que o workshop? no final desse vídeo eu vou deixar como que vai ser o workshop? no final do vídeo eu vou deixar aí para vocês um exemplo aí de um workshop nosso, beleza? olha só, vamos aqui aos equipamentos, ó aqui é o meu gravador para eu gravar vídeo para vocês, vídeos de conteúdo para vocês maravilha! aqui é uma case, pessoal, é de silicone onde eu guardo os meus cartões de memória, beleza? é de silicone porque ela veda, entendeu? e não vai umidade dois HDs portáteis, eu tenho ao todo aqui 3 TB enfim, para muito material, entendeu? eu tenho aqui dois tripés, beleza? esse tripé é um tripé articulado eu mexo aqui, ó, mexo aqui, para gravar vídeo para o canal eu tenho também um microfone de lapela está guardado ali, mas enfim, é um microfone de lapela e eu tenho esse tripé velhinho, mas ainda funciona não sei se eu vou comprar outro porque, enfim, né? aqui olha só, um notebook, beleza? para eu processar todas essas imagens pessoal, o que eu vou comprar lá na BH? que eu vou fazer unboxing eu vou mostrar para vocês novidades de iluminação entendeu? aqui para o nosso estúdio ainda não tem brasileiro e tem poucas pessoas no mundo utilizando essa luz, vocês vão ver que mais? que mais que vai ter, Marzinha? na BH? eixe, nem sei que tudo que você encomendou lá ah, vai fazer upgrade para o seu computador upgrade no meu computador, pessoal escreve aqui embaixo quem está com o computador travando quem está com o computador lento, tá? quem tiver computador travando levanta a mão e fala eu porque eu vou falar para vocês o que eu vou fazer no meu computador é esse aqui, ó esse meu computador aqui está cansado está travando travando não está porque Mac, pô, segura o sistema é bom mas está muito lento entendeu? eu vou fazer o upgrade eu vou falar todos os detalhes o que eu fiz para dar um up aí entendeu? eu vou fazer foto de paisagem tutorial, pessoal tutorial de light painting né? tutorial de fotografia em lugares turísticos enfim aproveita e fica com a gente vamos ser felizes a gente tem que ser grato a gente tem que aprender a contemplar e essa contemplação tem tudo a ver com a fotografia porque fotografar é viver beleza, pessoal? amorzinho, alguma coisa aí? ah, a gente ah, a newborn ali, ó aqui, pessoal a Cátia não quis abrir, tá? só para falar para vocês ah, não que está arrumadinho que não sei o que eu vou mostrar aqui não, beleza tem aqui, olha para a galera do workshop a Cib está indo com a gente espero que ela não dê problema na nossa outra viagem a polícia ficou duas horas com a Cátia a gente quase perdeu o voo porque ela estava achando que a gente estava fazendo tráfico internacional de criança no raio-x fica igual um bebê, gente é muito engraçado galera, e aqui tem as produções por exemplo, deixa eu te filmar rapidinho fala o que tem aí dentro de produção então, a gente procurou fazer produções bem compactas para vocês terem uma ideia a gente tem aqui três produções que couberam numa mala então, lá vocês vão ver então, numa mala eu consegui colocar dois tropes dois pontos fotográficos uma manta para puff com uma variação e toquinhas, refs, fraldinhas álcool gel termômetro então, todo meu kit assim de viagem para ensaiar o newborn ele coube aqui nessa mala iluminação que nem eu falei para vocês vai ser de lá a gente vai emprestar um puff de alguma de nossas alunas lá também então, essa parte mais onumosa que seria o puff a gente vai ter lá mas a parte das produções basicamente nessa mala que eu consegui levar tudo estou levando cores neutras a gente não sabe se os nossos modelinhos ainda vão ser menino ou menina então, a gente está levando cores neutras e produções que dê para menino e para menina maravilha, pessoal olha só o que eu quero falar aqui com vocês eu quero dar a chance a oportunidade para você nesse exato momento escrever aqui embaixo nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que a gente grave foco para mim que tipo de vídeo que vocês querem que a gente grave lá em Nova York ou em Boston vídeo de conteúdo coloca aqui a gente vai mostrar para vocês em forma de vlog de qualquer maneira como que vai estar sendo o nosso dia a dia vai fazer algumas lives stories galera vai ter live vai ter stories enfim então, falando em stories é o seguinte me siga aqui nessas redes sociais que estão aqui que a gente também vai passar novidades para você beleza? ó eu vou parar de falar porque eu vou produzir bastante coisa e a gente tem que se arrumar porque a gente está saindo amanhã beleza? amanhã é dia 8 de 8 do 5 só para vocês terem ideia 8 do 5 de 2018 né? então esse vídeo aí está bem fresquinho para quem está vendo a gente já vai postar é isso aí meu nome é Gustavo Souza e o seu? Kátia Hilli fica com a gente siga o seu coração fotografar é viver tchau 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 tchau